A lista foi publicada hoje pelo blog do jornalista Fernando Rodrigues do site Universo Online. Os documentos foram apreendidos em fevereiro pela Polícia Federal, durante uma das etapas da Operação Lava Jato, que investiga desvios de verbas da Petrobras. As planilhas estavam com Benedito Barbosa, presidente da Odebrecht Infraestrutura, e foram divulgadas ontem pelo juiz federal Sérgio Moro. Nelas estão os nomes de mais de 200 políticos associados a possíveis repasses da construtora. As planilhas contêm muitos detalhes, mas os valores repassados aos políticos não devem ser necessariamente associados a dinheiro de Caixa 2. Isso só pode ser melhor esclarecido com mais investigações da operação. Quatro políticos piauienses foram citados na lista. O governador Wellington Dias, do PT, o prefeito Firmino Filho, do PSDB, o senador Ciro Nogueira, do PP e o deputado federal Heráclito Fortes, do PSB. Por meio de nota, o prefeito Firmino Filho afirmou que nunca recebeu qualquer tipo de doação da construtora Odebrecht. O nome do prefeito aparece diversas vezes na lista divulgada, mas não existe nenhuma data. Firmino afirmou ainda que nem mesmo a prefeitura possui qualquer tipo de contrato com a construtora. O prefeito conclui afirmando que suas contas estão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral para qualquer consulta. Já o deputado federal Heráclito Fortes afirma que recebeu sim o dinheiro da construtora. Na lista, ele aparece relacionado a R$ 80 mil da Odebrecht. O deputado informou a nossa produção que recebeu ajuda para sua campanha de reeleição ao Senado em 2010 e que todo o processo foi feito de forma legal, registrado na Justiça Eleitoral. Já o senador Ciro Nogueira é listado como tendo recebido R$ 160 mil em 2 de setembro de 2010.